Olha o terror da bachada aí rapaziada, olha o terror da bachada aí, como é que tá saindo Os caras vieram lá na tua casa e te bater, velho Pô, é ruim É ruim? Não acontece isso não Tá chupo? Não falou nada Falou assim, vai lá que eu tô matando Olha lá E aí rapaziada, a brincadeira vai ser ali, pô Vamos lá Qual o nome de guerra que tu botou nele? Tu falou que tu é da guerra, ia trocar o nome Cartão de visita com o Matanjo É assim que a gente atende, pô Qual o nome que tu botou nele? Ainda tem nome ainda não, a gente vai ver lá no torneio O que que vai dar? Quer saber de nada, agora tu tá batendo todo mundo aqui no mutirão É, pô Tu sempre bateu, né? Pô, sempre com o cara galador, rapaz O passarinho tá que nem eu Aí, como é que tá? A criança, chega de pertinho aqui Tô petado, né, o cara? Uhum O que que tu arrumou com ele aí? Qual foi a mexida que tu fez nele? Canela, viação canela? Viação canela? Tu daqui tá indo pra guarda-roupa Às vezes uma poelhinha na rua É E casa Mas qual o nome do guarda-roupa? E qual loja tu comprou? Porque tem isso tudo, tem um macete, né? Às vezes o cara usa um guarda-roupa que Né, que não Que não tem marca Às vezes aí não dá certo E comprou o que? Casas Bahia? Tem que saber o nome da loja também Tem que ir pra Casas Bahia, pô É Tem que ser Ele vem no dedo, cara? Tá vindo no dedo agora contigo? Pô, acho que tá querendo ouvir, mano Que isso, cara O que tá acontecendo, cara? Tá vindo no dedo agora, ó Botou o tesou até pra vir no dedo Que isso, cara Vamos lá, pô Vamos lá agora Vamos lá agora Aonde? E aí, terror da bachada É aqui que tu puxa direto, né? É, pô Olha aí Tem solto ali, cantando ali? Tem, pô Vai lá agora então, rapaziada Tem que ir atrás de casa ali, ó É Aí a gente tá indo ali no solto, cara Aqui, ó Terror da bachada tá aqui Aí, olha quem a gente encontra aqui, Limpo Olha aqui Orelhinha O rival dele Aí, rapaziada Aí, ó O cara aí Um dos caras mais conhecidos do nosso canal aí também Por causa do terror da bachada E tá matando, né? Olha lá Pessoal doido pra ver esse duelo aí, cara Caramba Olha aí os caras aí, andarilho Aqui a gente puxa assim, de bondão Tropa do terror da bachada Aqui, mano O cara da outra equipe aqui Bateu de frente e colocou no cruzamento, pô Chegou a sair faísca, pô Tá maluco Essa daqui eu vou ter que botar o título lá Encontro de orelhinha O cara no cruzamento Vai lá Linco, saiu faísca, Linco Ficou igual o Goku e Vegeta Tipo, bateu assim e saiu aquele raio Caraca, maluco Faz disparada do BM, cara Tá arrumando com o passarinho, Linco Quantos dias tá contigo? Tem... desde sábado Desde sábado? Ó Velocidade Não, desde sábado não Desde quarta, pô Desde quarta Falei errado Desde quarta Desde quarta Botou velocidade Tupiatada Geral quebrando, pô Tá pozinho Tá pozinho Ó Vamos baixar Como é que pega Cadê o solto? Meteu o pé, né? Ó, pô, põe ele pra trás Mas a gente... Aí, gente, bota Voltar Ali se ele encostar Goku e Vegeta Um do lado do outro Aí Bota na capa os dois Um ali pra cara do outro Com raiva Tem um fight, mano? Aí, tem um fight Caramba, não tem um fight Agora Tava dormindo Ô Ele viu o recado Que tu mandou pra ele lá Aquele dia, hein? No sítio Bicapá Amarelo Orelhinha Viu? Falando, ó Falando que você queria Bater de frente aí Os tisil estão aí Lá que tudo acontece Tudo que acontece Lá enquanto a curupira Porra toda Porra Vai ver até o Visconde Curupira vai ali Pra cima da língua, olha lá Ô Tu é Não é vascaeta Mas tu é quem? Bruno Henrique Conhecido como um safador Ô, cara Você rouna a baixada Ô, vai lá Tava lá ontem Tava lá ontem Lá se tá tomando um gelo A mulher foi aí Começa a focar Terror da baixada Mas olha Esse tom de focar Terror da baixada aí Aí eu É ele aqui, ó Lá do coronavírus Do Adriano Aí começou Aí me chega Esse amigo aqui Quem? Quem? Orelhinha? Orelhinha Hoje em dia Eu não tenho mais guerra Com ele Ah, mas acabou a guerra O que aconteceu? Acabou a guerra Entrou na paz Meu filho chora E a mãe não vê Mas do jeito que você tá falando Aí na rua Então aqui ele te batia, pô Não Ele me batia na poeira Era o rei da poeira Mas já bateu, pô Eu já bati na poeira Reagiu, mano O cara reagiu Bati na poeira Pegou ordem Pegou ordem Saúde da muda de bico Bati na poeira, pô Eu vim buscar em casa Bati nele aqui? Aqui, pô Aqui na esquina Qual é, ó, cara? Não Tô investindo no teu passo Se você tá dando mole desse, pô? Não fala que tá uma zela Porque eu bati várias vezes Aí Bate na frente É isso aí, rapaziada Mora Passa ali pra cantar Eu ainda vou parar do seu lado, pô Fudeu Grava aí Aí Pegou briga comigo agora O limpo tá choco Tá choco na mura e com pressa Aí tu quer guerra comigo agora? Aí tem a costa Agora tu não apanha do limpo mais Agora o limpo não apanha pra tu mais, não, cara Não, mas aí, pô Aí é outro patamar, né, mano? É outro patamar Outro ponto de vista Mas aí ele pode juntar aquele tizinho dele lá Que era Pô Cadê o tizinho que tu botou pra cantar? Puxa pra cá, pô Cadê ele? Tá cantando muito não? Tá, pô Aqui é bom Quase não tem mato, né? Igual eu falo Eu gosto de ficar poçando na poeira Negócio é onde? Lá, ó Lá aqui é o caô Tua vítima aqui, Diogo Aqui Tua vítima Agora ele quer briga comigo Aqui que vai ter as caixas Lá a gente vai pegar Ficar agastando aqui os passarinhos na poeira Não adianta não Negócio é lá Lá a gente vai pegar Estaladinho, trincadeira, campainha Vai pegar de tudo lá Aqui não adianta não Aqui a gente não ganha nada Só aqui tem três inimigos teus Linco, Diogo, Orelhinha Olha lá, te olhando Acabou Na cruz É lá que o homem tá Traz pra cá Traz o bicho pra cá Eu não quero ficar perdendo mais tempo de chinelo Mas não Já que até O Adriano vai marcar o meu lugar lá do lado do seu Pode deixar Como é que é? Marcar lá, Adriano Do lado do dele Caralho, pegou o brinco Pegou a ordem agora Viu a fêmea solta Ele quer na cruz Olha lá Mas não pode ficar choco na múdia que pressa Não pode ficar choco na múdia que pressa não E é isso aí, rapaziada O Oka já botou o bichinho pra cantar Tava lá em casa devagar Terminando a muda de bico E o Oka com o macete dele Já colocou pra cantar Tá afirmando, né Oka? Tá, tem que afirmar, pô O passarinho tem que ir pra roda Tá parado Os outros moleques tão lá Puxadinha Puxadinha tá fluindo Estilo moda antiga Então é isso aí, rapaziada Encerrar esse vídeo por aqui Você que não é inscrito no nosso canal Se inscreve aí Deixa um comentário pra gente Vim aqui hoje visitar o Terror da Baixada Visitar a orelhinha Rapaziada aqui do Oka Puxadinha aqui no solto Tem um solto, tá pra ali Só que tem muito mato ali Quando a gente chega próximo Ele mete o pé Rapaziada compareceu aí na puxadinha Inclusive o Terror da Baixada aí Valeu, rapaziada Tamo junto Então é isso aí, rapaziada